O Brasil A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio A Manez escondendo para não sair na filme A Rádio Vendendo aqui umas Ferrari, vamos pra frente. Vamos vender uns negócios aqui, pessoal. Olha aí. A máquina da marinha já caiu, vamos embora. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Se inscreva no canal. E aí pessoal, já vendemos, já vamos colocar dinheiro no bolso aí, ó. O Bramingal, né Maria? Olha, já vai toda contente, ó. Olha, já vendemos, vamos levando o dinheirinho aí já, ó. É isso aí, um bom dia aí, viu? É, bom dia aí, obrigado, hein? Ajuda.